Oi, herói! Olá, amigos! Vejo que você trouxe elementos de limpeza. Mas, por quê? Oh, vejo que nosso amigo Rogi sushiu brincando de rugby. Amigos, vamos lavá-lo? Sim! Muito bem! Mas, qual é o elemento correto de limpeza? Será com um carrinho de brinquedo? Com uma maçã? Oh, será com uma esponja? Sim! É com uma esponja! Muito bem! Vamos limpá-lo! Vamos lavar as mãos com água e sabão Vamos lavar o rosto, um sorriso é melhor Escovemos os dentes, chique, chique, chichão A brincar com a espuma e brilhar como o sol Muito bem, amigos! Rogi ficou super limpo! Certo, herói? Claro que sim! Oh, o que será esse barulho, amigos? Oh, vejo que nossa amiga Aparela se sushiu pintando Vamos ajudá-la a se limpar? Sim! Muito bem! Muito bem! Vamos limpar-la! Vamos lavar as mãos com água e sabão Vamos lavar o rosto, um sorriso é melhor Escovemos os dentes, chique, chique, chichão A brincar com a espuma e brilhar como o sol Muito bem, amigas! Muito bem, amigos! Aquarela ficou super limpa! Certo, herói? Certo, herói? Claro que sim! Oh, o que será esse barulho? Certo, herói? Certo, herói? O nosso amigo Nesho caiu no Poço da Lama Vamos ajudá-la a se limpar? Sim! Muito bem! Vamos! Vamos lavar as mãos com água e sabão Vamos lavar o rosto, um sorriso é melhor Escovemos os dentes, chique, chique, chichão A brincar com a espuma e brilhar como o sol Muito bem, amigos! Nesho ficou super limpo! Certo, herói? Claro que sim! Vamos lavar as mãos com água e sabão Vamos lavar o rosto, um sorriso é melhor Escovemos os dentes, chique, chique, chichão A brincar com a espuma e brilhar como o sol Vamos lavar as mãos Vamos lavar o rosto Escovemos os dentes A brincar com a espuma e brilhar como o sol Com água e sabão Um sorriso é melhor Sim! Chique, chique, chichão A brincar com a espuma e brilhar como o sol Vamos lavar as mãos com água e sabão Vamos lavar o rosto, um sorriso é melhor Escovemos os dentes, chique, chique, chichão A brincar com a espuma e brilhar como o sol Uau! Os nossos amigos ficaram super limpos! Muito obrigado! Cuidar a nossa higiene pode ser muito divertido! E agora, vamos assistir o próximo vídeo! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Se quer mais herói, aperta aqui! Se quer mais herói, inscreva-se aqui! Sim!